O benefício é concedido pela justiça durante o cumprimento da pena e é usado de forma de ressocialização dos presos e manutenção do vínculo deles com o mundo fora do sistema prisional. De acordo com a lei, os presos em regime semiaberto têm direito a cinco saídas temporárias durante o ano. Com a confecção da portaria pelo juiz de execução que normatiza todo esse procedimento da saída temporária no qual contempla cinco saídas durante o ano de 2022 da autorização desses presos que estão no regime semiaberto de passarem esse tempo com seus familiares. No total, foram 36 detentos do regime semiaberto que receberam o benefício da saída temporária de Páscoa no município de Cacoal. Eles que saíram no último dia 14 e terão até o próximo dia 21, às 9 horas da manhã para retornarem à unidade prisional. Para receber o benefício, os detentos precisam atender alguns requisitos impostos por lei. Os presos com direito a esse benefício eles têm que seguir alguns pré-requisitos estipulados nessa portaria que é no mínimo 30 dias no regime semiaberto possuir o bom comportamento e assim ele estará apto a usufruir desse benefício. Além dos que foram citados pelo diretor da unidade prisional os beneficiados precisam também ter o cumprimento no mínimo de um sexto da pena se ele for primário e um quarto se ele for reincidente. Com as mudanças do pacote anticrime em vigor desde 2020 o preso condenado por crime hediondo como morte não tem mais direito a saída temporária. Ainda de acordo com informações repassadas pelo diretor interino dos 36 apenados um já voltou à unidade prisional por descumprimento das medidas impostas pela justiça restando assim 35 ainda que gozam do benefício. E aí E aí E aí E aí E aí E aí